Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, assusta ver parlamentares desta casa defendendo sublevação, defendendo motim, defendendo que a Polícia Militar dos Estados desobedeçam seus chefes, seus comandantes, os governadores, e mais do que isso, assusta também a afirmação do ex-ministro da Defesa, ministro Azevedo, que todos nós conhecemos, é um pessoal razoável, um defensor das instituições, saí com uma carta dizendo que, enquanto permaneceu no Ministério, defendeu a existência das Forças Armadas como uma instituição de Estado, e não uma instituição de governo, e não uma milícia privada, e não um exército privado do Presidente da República. Mas pior do que tudo isso, senhora Presidente, é ver a defesa do líder do PSL hoje, no Colégio de Líderes, de um projeto que amplia os poderes do Presidente da República e a possibilidade de se decretar Estado de Mobilização Nacional. A nossa Constituição determina que o Estado de Mobilização Nacional só pode ser decretado em caso de invasão estrangeira, em caso de invasão estrangeira, com forças armadas de outro país, dentro... o Presidente da República já declarou guerra, o Estado de Guerra já foi aprovado pelo Congresso Nacional, e a partir do Estado de Guerra se aprova o Estado de Mobilização Nacional. E o que o líder do PSL propôs, com a assinatura do requerimento de urgência do líder do bloco, que representa a maioria dos partidos, ou seja, formalmente com a assinatura de mais de 300 deputados dessa Casa, permite que o Presidente da República, mesmo que o país não esteja em estado de guerra, em estado de sítio ou em estado de defesa, possa decretar a Mobilização Nacional. O projeto, além de tudo, é inconstitucional. O inciso 19 do artigo 84 da Constituição diz que declarar guerra no caso de... é atribuição do Presidente da República declarar guerra no caso de agressão estrangeira, e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente mobilização nacional. Ou seja, mobilização nacional só se decreta, um, com aval do Congresso Nacional, dois, com invasão estrangeira. E esse projeto está sendo defendido abertamente, e a maior parte dos deputados acha que está tudo bem defender o Estado de Mobilização Nacional. Isso significa dar poderes absolutos para que o Presidente da República possa requisitar qualquer servidor civil ou militar dos estados ou dos municípios. Isso significa passar o comando das polícias militares, que hoje estão sob a tutela dos governadores, como define a nossa Constituição no Pacto Federativo, para o comando direto do Presidente da República. Isso significa isso tem aparência de golpe, isso tem cheiro de golpe, no dia em que os três comandantes das Forças Armadas pedem demissão, em solidariedade ao ministro Azevedo. Se o ministro Azevedo saiu porque defendia as Forças Armadas como instituição de Estado, o que defenderá o ministro que vai assumir? O que defenderá os comandantes das três forças que vão assumir no lugar daqueles que hoje, coletivamente, decidiram se demitir? Tudo isso, Senhora Presidente, às vésperas do aniversário do golpe, que o Bolsonaro entrou na Justiça para poder defender com dinheiro público. Entrou na Justiça e a Justiça concedeu o direito do Presidente da República de utilizar recursos públicos para defender aniversário de golpe. Ou seja, tanto o Congresso Nacional quanto o Judiciário sendo absolutamente coniventes com o avanço autoritário do Presidente da República, que tenta aparelhar as Forças Armadas, que tenta ter no Ministério da Defesa não um ministro, não nas três forças, comandantes, mas empregados, mais funcionários que agem a céu bel prazer e não há nenhuma reação das instituições democráticas. Pelo contrário, a assinatura do líder do bloco que representa a maioria dos deputados na urgência desse projeto, que faz com que o Bolsonaro assuma o comando das polícias militares, que ele possa requisitar e convocar qualquer civil, inclusive quem não é servidor, a servir o Presidente da República, que pode requisitar qualquer bem e qualquer serviço de qualquer Estado, de qualquer município. Lembrando que o Presidente Jair Bolsonaro já tentou confiscar as agulhas e seringas do Estado de São Paulo. E o princípio constitucional é a determinação, o comando constitucional de que um ente da Federação não pode requisitar bem de outro ente, fez com que ele perdesse na Justiça e não conseguisse confiscar as agulhas e as seringas do Estado de São Paulo. A aprovação desse Congresso, desse Estado, desse projeto de mobilização nacional, permitiria que Bolsonaro confiscasse vacinas, agulhas e seringas dos Estados e municípios. É um escândalo, Senhora Presidente. E aqui não se trata de uma questão de divergência ideológica, de ser de esquerda, de ser de direita. É uma questão de princípio básico, de democrático, de você concordar com as regras do jogo, não do que você vai fazer uma vez que você tenha vencido o jogo eleitoral dentro dessas regras. Não! É ruptura institucional. E não há reação por parte do Parlamento, não há reação por parte do Judiciário, não há reação por parte do Ministério Público. Parece que a gente caminha, caminha, e aqui eu vi entrevista do líder do PSL dizendo que não existe golpe com aval do Congresso Nacional. A vacância de João Goulart foi decretada pelo Congresso Nacional. A substituição da presidência de João Goulart pela presidência de Ranieri Masili foi decretada pelo Congresso Nacional. Com tanque na porta dos poderes. O que se está assistindo e se assistindo de uma maneira anestesiada que assusta, tanto do ponto de vista das instituições como da sociedade, é, sim, um golpe em curso, senhora presidente. E isso precisa ser denunciado, isso precisa ser exposto. O presidente da República demite o comandante das três forças, o ministro da Defesa e o seu líder do seu partido apresenta projeto que aumenta os poderes absolutos do presidente. Por isso, senhora presidente, eu faço minhas as palavras de Tancredo em 1964 para aqueles que desejam golpe, canalhas, canalhas e canalhas. e canalhas